As festas de final de ano são um momento em que muita gente passa do ponto quando o assunto é álcool. Se não quiser beber, apenas diga que prefere bebidas não alcoólicas e afaste-se das pessoas que fizerem pressão se necessário. Se decidir beber, tenha em mente quantas doses irá consumir e lembre-se que cada uma delas levará cerca de uma hora para ser metabolizada pelo organismo. Então, intercale bebidas não alcoólicas e não esqueça de se alimentar bem antes e durante o consumo de álcool. Isso pode ajudar a reduzir os danos, incluindo a ressaca no dia seguinte. Se você desconfia que está grávida ou pretende engravidar, não beba. Mesmo nas primeiras semanas, o álcool pode afetar o desenvolvimento do feto. E sempre é bom lembrar, se for beber, não dirija. Qualquer quantidade, por menor que seja, pode comprometer sua capacidade de guiar. Bebeu demais? Fique atento. Quedas, acidentes, brigas e tomar atitudes que você irá se arrepender depois são os principais impactos a curto prazo. Descanse, aproveite o final de ano e não deixe o álcool estragar a sua festa. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma